Provavelmente você está à procura de um aplicativo para gravar os seus áudios, mas não encontra nenhum que preste aí que seja para celular. Nesse vídeo aqui eu vou te apresentar o gravador de áudio MP3 do desenvolvedor NLL. Ele é um aplicativo muito completo, com diversos recursos e uma interface muito intuitiva e interessante de se utilizar. Eu vou deixar o link para você fazer o download através da Google Play Store na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. E já vamos começar aqui a falar do aplicativo em si. Todas as funções que ele tem e o que é de interessante nele. Esse aplicativo tem duas versões, tem a versão gratuita dele e tem a versão paga. Se eu não me engano, a versão paga dele é em torno de R$ 5 a R$ 20 que você vai pagar. Após instalar, você vai clicar aqui em abrir. Você vai aceitar os termos dele. Eu recomendo sempre que você leia os termos do desenvolvedor do aplicativo. E aqui você já pode configurar o aplicativo para utilizar no modo escuro ou no modo claro. Eu vou deixar em modo claro e vou clicar aqui na setinha para seguir. Aqui ele tem mais algumas permissões que ele requisita aí dentro do seu celular. E podemos clicar aqui em finalizar. A seguir então, ele vai pedir para utilizar o seu microfone. Você pode colocar aqui durante o uso do app ou apenas dessa vez. Eu vou deixar sempre em apenas dessa vez. E vou clicar aqui em permitir para que ele salve as gravações. E aí você já vai iniciar aqui com os tutoriais do aplicativo. Essa parte aqui eu vou pular. Pulei o tutorial inicial, onde ele vai mostrando o que é cada ícone. Eu vou falar a respeito de alguns ícones principais aqui das funções do aplicativo. E uma das principais funções aí que você já vai talvez ativar ou desativar é esta aqui. Talvez o seu aplicativo já mostre aí a ESR escutar enquanto grava habilitado. Você vai tocar aqui e vai procurar essa opção para desmarcar. Porque senão vai dar microfonia e você vai ouvir a sua voz duas vezes na gravação. Então vamos descer a tela aqui. E vamos desativar esta opção aqui, escutar enquanto grava. Assim eu poderei fazer o tutorial aqui. E você também não terá problemas com microfonia e gravando o seu áudio duas vezes. Dependendo do que você for gravar, é claro. Já fiz essa configuração. Eu vou voltar aqui para a tela principal. E aqui você pode checar algumas informações já na interface dele diretamente. Você pode enxergar aqui, por exemplo, a quantidade de espaço que a sua gravação está ocupando. E a quantidade de espaço que é livre no seu celular. Você pode ver o formato em que o áudio está sendo gravado. Aqui no meu caso está selecionado como MP3. E aqui você tem algumas opções de configuração do programa. Para iniciar a gravação do seu áudio, você pode simplesmente apertar aqui no botão vermelho. E ele já vai iniciar a gravação automaticamente. E uma parte interessantíssima desse aplicativo é que você pode checar aqui no áudio gráfico se ele está abaixo ou a mais do que você espera. Se o áudio está estourando ou se o áudio precisa de ganhos em decibéis aí. Isso é uma função muito, muito importante para você que grava áudios regularmente. Pois assim você pode ver se o áudio está com algum problema ou se está muito baixo ou se está alto demais e estourado. Áudios baixos demais a gente consegue recuperar aumentando um pouco o volume. Mas já há áudios estourados. Tem alguns defeitos mesmo que a gente trate no Audacity ou outros programas de edição de áudio. Nem sempre fica com a qualidade aceitável. Eu vou dar stop aqui na minha gravação. Falar um pouco sobre todas as funções que o aplicativo tem. Tanto na versão paga quanto na versão gratuita. Eu já estou utilizando aqui a versão paga. E já confirmo para você. Essa é R$ 5,00. É bem baratinha mesmo e vale muito mais a pena utilizar a versão paga. Vamos lá. Aqui clicando na engrenagem das configurações. Você vai ver aqui algumas opções. Como geral, gravação, acesso por Wi-Fi, observador de pastas, entre outras. Aqui em geral você pode utilizar esta opção aqui. Eu achei bem interessante. Atalho rápido de gravação. Ao ativar essa opção ele vai gerar um ícone aqui na sua área principal do seu celular. E você pode simplesmente apertar o liga e desliga desse ícone para gravar, para iniciar a gravação e finalizar a gravação. É um atalho bem útil para você que já tem as configurações certas aí do aplicativo. Você não precisa abrir o aplicativo e ir lá e tocar em gravar. Aqui na guia geral você ainda pode também trocar o tema do aplicativo. Você pode deixar em tema escuro ou tema claro. Você pode gerar um ícone menos visível para que não fique tão claro que você está gravando aí alguma coisa de áudio no seu celular. Você também pode utilizar essa opção aqui, que é sempre Portate, Portrait, para você deixar o celular sempre no formato de retrato. Eu prefiro que ele fique assim para não ficar girando a tela, eu sempre me embanando com isso daí. E nas outras opções aqui você pode verificar o que é mais adequado para você, como por exemplo, já tocar o áudio automaticamente após você finalizar a gravação, para checar se deu tudo certo. Aqui na guia de configurações vamos entrar aqui em gravação. Você pode selecionar a pasta de gravação e selecionar um cartão SD para salvar os seus áudios. Às vezes você faz inúmeras gravações e o seu celular tem pouco espaço, então você pode estar salvando aí no seu cartão SD. Aqui, vamos voltar. O formato do arquivo, você pode definir como seria esse formato. Você pode definir por ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, etc. Eu prefiro deixar desta forma aqui mesmo. No computador fica bem mais organizado você iniciar por ano, mês e dia. Eu vou cancelar aqui. Microfone. Essas são uma das excelentes funções que tem dentro desse aplicativo. Muitas vezes os aplicativos que a gente instala não deixam a gente selecionar qual microfone a gente quer utilizar. Então, utilizando aqui a opção de padrão ou microfone, o aplicativo vai entender que o seu microfone padrão é o do seu celular, ou se tiver algum outro microfone conectado ao seu celular, ele vai assumir como principal o microfone que está utilizando o seu celular. Aqui no meu caso, por exemplo, eu estou utilizando um headset para fazer essa gravação. Então, ele vai assumir o microfone do meu headset. Aqui eu vou deixar em microfone mesmo, pois é a opção mais útil. Vou cancelar. E aqui temos na quarta opção, a opção de formato de gravação. Aqui ele tem vários formatos. Os mais adequados para você gravar normalmente é o MP3, formato WAV ou formato WAV HQ. Os formatos WAV seriam de maior qualidade, mas o MP3 já atende bem a essas gravações. Aqui eu vou cancelar. Aqui eu vou deixar em WAV. Lembrando que nos formatos de WAV também consome um pouco mais do seu arquivo. O seu arquivo vai ficar um pouco mais pesado, mas também com mais qualidade. Um outro ponto importante é que se você decidir ficar com o formato de gravação no MP3, você deve configurar aqui as taxas de amostragem e as taxas de bit. Procure deixar as mais altas possíveis que estiverem disponíveis aí dentro do seu celular. Se o aplicativo identificar que o seu celular não consegue atingir essas qualidades de áudio, possivelmente vai ter menos opções aí dentro do seu dispositivo. Mas procure deixar sempre as mais altas possíveis. Aqui eu vou deixar em 48KHZ e aqui na taxa de bits eu vou deixar em 320 bits. Isso no formato de gravação do MP3. Se você selecionar o WAV HQ, por exemplo, ele não vai deixar disponível aqui a opção de você editar a taxa de bits. Por último, aqui descendo um pouco mais a tela, nós temos algumas opções um pouco bobas, por assim dizer, mas que você pode configurar ou não. Que é a opção de gravar em estéreo, ele vai gravar aí o seu áudio mono em dois canais. No aplicativo de editor de áudio seu que você tiver no computador ou no celular, provavelmente vai aparecer duas faixas simbolizando aí o áudio estéreo, mas no fim das contas vai ser mono mesmo. Então se você quiser um arquivo um pouco menor, você pode desativar essa função ou se você tiver algum propósito para gravar o som mono em estéreo, deixe ativado. E já aqui na opção de gravação Bluetooth, você pode utilizar um microfone Bluetooth para fazer a gravação. Porém, vale ressaltar que pode reduzir a qualidade da gravação, porque sempre que tem, vamos dizer assim, um sinal sem fio, você pode ter perda de qualidade ou interrompimento da gravação. Na última aqui, uma opção um pouco bobinha, você pode utilizar essa opção aqui, perguntar o nome do arquivo, perguntar pelo nome do arquivo quando a gravação parar. Ele vai te dar a opção para você salvar o arquivo no nome que você preferir. Pessoalmente, eu prefiro utilizar com a data em que foi gravado. E voltando aqui para a interface principal, vamos explicar aqui alguns ícones dessa tela. Aqui à esquerda, na primeira opção, você pode ver todos os áudios que você já gravou, no formato e ordenado pela data aí. Voltando aqui, você pode selecionar o perfil da gravação, você pode utilizar essa função aqui, pular silêncio. Ele vai fazer com que a gravação corte todos os trechos em que ele considerar como silencioso, porém, não é uma função muito recomendada se você estiver utilizando aí para fazer áudios para tutoriais e outros vídeos que você for utilizar aí. Ele vai cortar os trechos silenciosos e você vai ter muita dificuldade de sincronizar o áudio com a sua gravação. Então, se for uma gravação de ligação telefônica, por exemplo, você pode ativar essa função. Mas se for uma gravação de vídeo mesmo, para você sincronizar depois o áudio, não vale a pena você ativar essa função. Aqui, voltando, aqui nesse terceiro ícone, você tem a opção de ajustar o ganho em decibéis, você pode diminuir ou aumentar se a voz estiver saindo muito estourada ou se estiver saindo muito baixa. Aqui, à direita, no quarto ícone, nós temos os perfis de gravação. Você pode clicar aqui no mais e aí você seleciona o formato, taxa de bits, taxa de qualidade, se vai sair em estéreo, em mono e o nome do perfil. Assim, você consegue fazer uma troca rápida de perfis para situações diferentes em que você for fazer a gravação. E o último aqui, temos o íconezinho da nuvem, onde você pode acrescentar serviços de nuvem aqui, onde os seus arquivos de áudio gravados já iriam para um desses servidores online, onde vão armazenar os seus dados. No caso aqui, o Google Drive, o Dropbox, e-mail, entre outras opções aqui disponíveis. Como eu disse antes no início do vídeo, esse é um dos melhores aplicativos e mais completos, tanto a opção gratuita quanto a versão paga, e a versão paga é bem baratinha, é apenas R$ 5, Então, eu acredito que esse gravador aí de áudio para o seu celular vai servir e vai atender muito bem as suas necessidades. De restante, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado da apresentação desse software aqui e algumas funções que eu trouxe a respeito dele. Novamente, o link vai estar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. E se esse vídeo te ajudou, por favor, me dê uma forcinha também. Deixe seu gostei no vídeo e se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas como essa e outras novidades que eu estou trazendo aí sempre. Muito obrigado e até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!